E o golpe do mercado pago continua Então meus amigos clientes do mercado pago Fiquem super atentos aí nas suas contas, tá? Principalmente se você tem cartão de crédito disponível E também a linha de crédito Mercado Crédito Muitos clientes querendo aumento de limite no cartão de crédito E até mesmo aumento na linha de crédito Acabam caindo em golpes pelo Facebook E principalmente através do próprio WhatsApp Como já fiz aqui no canal Há alguns vídeos referentes ao golpe do mercado pago Então é muito importante você assistir E compartilhar com aquele seu amigo Que também tem conta no mercado pago, tá galera? Na maioria dos casos Os golpistas pedem o valor em dinheiro Para ser depositado em conta Em seguida, eles enviam um link para o cliente Informando que o aumento de limite vai ser concedido Logo após clicar no link que eles enviaram E aí, quer saber o que acontece? Fica comigo até o final desse vídeo Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, e hoje o assunto é referente ao mercado pago, tá bom? Então, muito cuidado meu amigo e minha amiga Vocês que têm conta no mercado pago E principalmente se você tem alguma linha de crédito disponível aí na instituição Ou até mesmo algum valor na conta corrente, tá bom? Muito cuidado, fique muito atento com os golpes da internet Porque tem muita gente caindo E nesse vídeo vou compartilhar com vocês Uma mensagem que um inscrito aqui do nosso canal enviou para a gente A respeito do golpe do mercado pago, tá bom? Se você quer saber mais, já aproveita e deixa aqui seu like Se inscreva em nosso canal E ative as notificações para não perder os próximos vídeos Lembrando que fazendo isso Você ajuda o canal a crescer cada vez mais E fica bem informado a respeito de contas digitais Bancos, empréstimos e muito mais Aproveitando o espaço Vou deixar na descrição desse vídeo O link para abertura de contas Mais cartões de crédito Que estão com ótimas taxas de aprovação, tá bom? Então se você tem interesse em estar adquirindo uma nova conta E um novo cartão de crédito Os links vão estar na descrição desse vídeo E se você tiver interesse em solicitar o seu cartão Trig Vou deixar meu e-mail para você Solicitar o seu código de indicação, tá bom? E através desse e-mail você consegue solicitar o seu convite Para participar do nosso grupo de WhatsApp Que é totalmente grátis E lá você fica por dentro, né? De várias novidades Vou deixar também disponível O link para compra de matras do Mercado Pago E também da Tom, tá bom galera? Então se você tiver interesse a pôr esse vídeo Vá aqui na descrição E confira todos esses links E sem mais enrolação Vem comigo conferir o print que o nosso inscrito enviou Bom galera, tá aí na tela para você o print Que a nossa inscrito enviou, tá? Censurei o nome dela Pois não consegui entrar em contato Para falar se podia fazer a divulgação do nome dela, tá? E a mensagem que ela enviou foi a seguinte Que o suposto atendente aí do Mercado Pago, né galera? No caso o golpista Mandou a seguinte mensagem Para liberação do valor É necessário ter no mínimo esse valor em conta, né? Que é um valor de 350 reais E tendo esse valor em conta Irá ser enviado um link de liberação de crédito No valor de 2.250 reais Olha só galera Então para poder liberar o limite Esse golpista informou Que tinha que ter pelo menos 350 reais em conta, ok? E logo após a confirmação aí com o print desse valor em conta Ele estaria liberando, tá? Esses 2.250 reais Através do link que ele iria enviar E assim que é clicar no link Vai aparecer a opção Pagar após concluir o valor de crédito Que é 2.250, né? Que já vai ficar disponível para uso E o valor de 350 Ficará disponível em conta normalmente Me disseram assim Aí o cliente falou Aí estou com medo Será que é golpe? Com certeza, minha amiga Sem enrolação Já respondendo aqui diretamente Sua pergunta É um tremendo de um golpe, tá? Esse valor de 350 reais disponível na sua conta É apenas o valor que ele pede, né? Para te informar Que vai estar liberando esse limite de 2.250 reais Só que no final das contas Após você entrar nesse link Aí você está dando um acesso para ele Entrar na sua conta E pegar os seus 350 reais É basicamente isso, tá? Então, nunca clique nesse link Você pode inclusive deletar Esse link Porque com certeza é furado, tá? Como eu sempre falo aqui nos vídeos De forma alguma O Mercado Pago vai entrar em contato Com os clientes através de WhatsApp Enviando link aí Secundários Para você Disponibilizar o valor em conta, tá? E logo após receber aumento de limite Isso não existe, tá galera? Fiquem atentos Não cai nesse golpe Um golpe aí que já está muito manjado, né? Desde o início do ano Muitas pessoas têm caído nesse golpe De aumento de limite Através de link, tá? Então Quero dizer que isso é furado, tá? Não caia Se você receber esse e-mail Ou sei lá No Facebook Ou até mesmo no WhatsApp, né? Que é por onde eles mais enviam esse link Não clique, tá pessoal? Exclua até o contato mesmo Porque É um tremendo de um golpe, tá bom? Então galera Essa é a dica de hoje aqui do canal Respondendo essa nossa amiga inscrita, tá? Que falou pra gente a respeito aí Da liberação de limite através do link, tá? Nunca faça isso Se você tiver alguma dúvida Você pode estar entrando em contato Com o Mercado Pago Através do Superchat, tá? Lá no aplicativo Ou até mesmo através da ligação Já expliquei aqui nos vídeos Como é que funciona Pra estar entrando em contato com eles E após aí Você conseguir o contato Vocês podem informar a respeito desse golpe No atendimento vocês irão perceber Que não é o Mercado Pago É apenas golpistas Querendo ganhar o seu dinheiro aí De forma fácil Tá bom, pessoal? Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Respondendo aqui a nossa inscrita E se você tiver alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Que assim que possível Posso selecionar seu comentário E transformar em vídeo E se você gostou Deixa aqui seu like Se inscreva em nosso canal Lembrando que para fazer isso Você não vai pagar nada E ajuda o canal a crescer Cada vez mais E trazer informações Em primeira mão Pra você Um forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo E... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma